A dança de São Gonçalo tem muitos adeptos na região, acompanhe um pouco dessa manifestação. Numa casa simples de Caçapava, convidados vão chegando para participar do encontro. A festeira é Dona Maria Isabel, que faz a festa para pagar uma promessa. Num canto, o altar está amado com toda a singileza, tendo ao centro os dois São Gonçalos. Os violeiros chegam e colocam a viola junto ao altar, aguardando a ordem da festeira. Dona Maria, na cozinha, está terminando doces, salgados e as bebidas que serão distribuídas aos convidados. Do quentão, quentão, vinho quente, carne, né? Isso aqui é o quentão. Aqui é pão, batata, quentão. E aqui é pinhão. Porque os pessoal faziam antigamente tudo, assim, essa festa. E atuador de perna, então, pegava e fazia a festa, né? Todo mundo ajudava. Então eu continuo, porque só em vão, não posso fazer, porque sai briga, né? Então eu continuo com a festa de São Gonçalo. Não tem briga, graças a Deus passa tudo bem, dança. Tem bastante coisa aí, né? Que o pessoal, a noite toda, né? Que vai sair ainda para eles comerem, né? Então, quer dizer que é um prazer que a gente tem, né? Na realidade, a festa de São Gonçalo é uma reza. E ela começa com um terço. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus instruísse os corações dos vossos fiéis. Os cantadores afinam as violas, formam as filas e começam a cantoria. Primeiro, o beijamento do altar e aí puxam os versos do que eles chamam a primeira roda. No ritmo das duas violas, os participantes vão fazendo os passos da dança até terminar uma roda, que dura em média meia hora. A S.I.F. A S.I.F. A S.I.F. A S.I.F. A S.I.F. A gente passamos na lheu canto A gente passamos na lheu canto A gente passamos na lheu canto Abençoada seja nós Abençoada seja nós Ao término de cada roda, todos param para saborear os quitutes e as bebidas É o seguinte que o São Gonçalo Vem da raiz, a gente O nosso pai, meu pai é Forgazão O pai do meu parceiro é Forgazão Meu avô, pai do meu pai é Forgazão Estou na instrução, mas a gente continua a batalhar Continua a batalhar o São Gonçalo Porque é uma coisa que não deve parar Porque é a devoção, é a religião Mas faz então o São Gonçalo Porque está em outra diversão Parte que não deve ter E é outro que espero que mais Forgazão Igual nós estamos nessa instrução aí Que mais jovem vem Dizem para o São Gonçalo Que não é vergonha Pegar uma viola Cantar para o São Gonçalo Não é vergonha não São Gonçalo é uma coisa que É ser pateado Aqui no Vale do Paraíba O São Gonçalo nosso aqui É diferente do São Paulo São Paulo não dança Coisinho fala homem Você dança mulher A última volta que o Juru Que dança homem Agora no Vale do Paraíba É o seguinte que dança É todo mundo É homem e mulher Porque qualquer um pode dançar Concentro com respeito e educação Porque uma dança é promessa O São Gonçalo é um santo muito milagroso E fazer promessa Ele sara mesmo Dor de perna, dor de corpo, coluna Ele vai buscar e faz a promessa A louvação completa tem nove rodas Terminando somente ao amanhecer A última roda chama-se Kajuru E tem a participação da festeira Agradecendo a presença dos convidados São Gonçalo é um santo português Natural de amarante E era tocador de viola Andava com sapatos com pregos Que machucavam os pés E convertia as mulheres para o catolicismo Muita gente não sabe Mas também é um santo padroeiro Das meninas que querem casar E para isso Tem até uma reza especial Fui pedir a São Gonçalo Que me fizesse casar Dez noivas apareceram Nove o fiz voltar Nessa estrada que leva ao futuro E ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas De crenças de gente de todo lugar É festa, alegria do povo Força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história Criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada Que as águas vêm abençoar A beleza de ser natural Esse é o Vale Rural A beleza de ser natural E a história de ser natural A beleza de ser natural A beleza de ser natural O futuro do nosso lugar A beleza de ser natural A beleza de ser natural Obrigado.